Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, sou eu, o João Sousa, e eu já sei que vocês estão a pensar Oh, uau, João, lá vês tu, comprei um novo carro, e depois é tipo um carro das obras ou assim Não, desta vez é sério, não é clickbait, e eu estou absolutamente em choque ainda com o facto deste carro ser meu É sem dúvida um sonho tornar realidade, mas vocês não querem ouvir isto, vocês querem ver o carro, eu quero mostrar-vos o carro Portanto, senhoras e senhores, sem mais demoras, apresento-vos o meu novo carro, desfrutem Desde criança que eu tenho um sonho Há pessoas que sonham em ter uma grande casa, há pessoas que o seu único sonho é ter uma família Existem até pessoas que sonham em ter uma riqueza tão grande que podem partilhá-la e ajudar os outros Mas eu não, os pobres que se fomem, as crianças que morram à fome, que elas são as crianças Porque tudo aquilo que eu sempre sonhei foi um carro Mas não era um carro qualquer, não, meus amigos Estamos a falar de um carro especial Um carro único Estamos obviamente a falar de um Renault Express de 1994 Oh yeah baby, Renault Express de 1994, estou a viver o sonho, bebê, chupem-me a fila Eu adoro este carro Ok, talvez tenha sido um pouco de clickbait Mas foi um clickbait saudável, foi um prol da comédia, vocês acharam piada, certo? Vocês acharam piada, certo? Antes de lugarem este carro, meu amigo, deixei-me de dizer-vos que este é um ótimo carro E eu estou geralmente muito feliz Adoro, é absolutamente o meu carro preferido de sempre Se bem que só tenho outro carro Mas este é o meu carro preferido agora, o Mercedes Vou vender o Mercedes, estou me refletindo a merda do Mercedes, vou vender isto todos os dias As pessoas que acham que isso é uma piada Não é uma piada, acho que comprei o carro Só tenho andado nisto E Eduardo, confirmas? Confirmo É divertido, vocês vão adorá-la Vocês vão vê-la muito no canal Vamos fazer aqui coisas loucas, imaginas crazy com a carrinha Sou tudo paciente Deixei-me de mostrar-vos todos os pequenos detalhes que fazem esta carrinha ser tão especial Os estofes, parece-te haver aqui um cão raivoso e que roeu os estofes todos Eu adoro, não os trocava nunca O volante, vocês não imaginam uma faça que é preciso fazer para virar este carro O Lizzie, este é um Lizzie e é um lagarto Eu adoro O rádio Estou com esta música não combina muito bem com este carro, pera não? É de cassetes ainda, nem sequer tem CD É de cassetes Amigos de uma vez que me quiserem oferecer cassetes Eu aceito Tenho aqui um terço Não fui eu que meti o terço É o senhor que me vendeu o carro O senhor Bruno Muito obrigado pelo terço Eu disse-me Jovem, és cristão e eu Não sou praticante, mas tenho a minha crença e eu Até fica com isto Que me dei tanta sorte na vida como eu a mim Sou Bruno Grande homem, adoro As janelas É preciso rodá-las com a mão Sabem o que eu chamo isto, meninos? Caráter Personalidade Mais coisas O tejadilho É um ótimo tejadilho É tipo um tejadilho E agora A cereja no topo do bolo Cachorros Farturas Pipocas Algo doce E castanhas E vocês podem estar a perguntar Uau João, porque é que isto está a par de trás da tua carrinha Eu tenho uma explicação simples Vou começar a vender farturas É o meu novo negócio Se quiserem farturas, liguem-me Está aqui o meu número Mas agora está a tapar para vocês não ligarem Mas É o meu novo negócio Farturas Temos obviamente esta fantástica bagageira Bastante espaçosa, meus amigos Sabem, pelas minhas contas Conseguimos encaixar aqui cerca de 7 a 8 cadáveres Depende Alguns deles forem bebés Talvez 12 Vamos fazer coisas divertidas com esta carrinha Eu não é ironicamente quando digo que a adoro É super divertida conduzir Porque é tão antiga É 94 Não tem direção assistida É tipo Tem-se de combater contra o volante e com as mudanças Eu adoro-a E isto aqui tem imenso potencial Vamos fazer coisas super divertidas Deem-me as vossas sugestões De coisas que gostavam que nós fizéssemos Aqui com esta carrinha Quem sabe vocês podem ser responsáveis Por algumas das alterações aqui feitas Fantástico Não subestimem esta fantástica carrinha Pois ela não é só luxo Não é só uma carrinha bonita Esta carrinha é veloz Esta carrinha é ágil Esta carrinha é radical Oh merda Esta carrinha tem um travão de mão Sexy Resumindo É uma ótima carrinha Aliás Gosto tanto dela que vou dar-lhe o nome Carrinha Tu chamas-te Jorge Ela é o Jorge E é uma carrinha Ele é o Jorge Ele é o Jorge E é uma carrinha Yep Jorge A carrinha Adoro-te Jorge Muito mal Se há uma vez de uma marinha para sair e comprar um carro Não gaste-me um dinheiro em carros Caros Não percam a cabeça nas ostentações E em coisas de grande valor Valor monetário Digo Porque o valor verdadeiro das coisas Está naquilo que nós damos E naquilo que sentimos aqui Quanto é que esta carrinha custou? Mil euros E traz-me mais felicidade Do que qualquer outro carro que podia dar E já agora Esta é para os rapazes Apenas Vocês querem um carro Absolutamente Irresistível para as mulheres Uma carrinha comercial É o melhor que podem ter Caramba meus amigos Nenhuma mulher que alhe para vocês Ao lado deste carro Vos vai ignorar Impossível E eu posso prová-lo Agora Miúda Eu e tu Café é um dia deste Que dizes? Não deve ter visto bem o carro É para a casa do carro, não é? Desculpa Não estou interessado Não estou interessado Não ando com mulheres Só querem saber dos carros Olha Eu estou a perguntar Se me podes usar para o teu dinheiro Ah ok Mas é um ótimo carro Minhas senhoras Que me diziam Estudar um café Ou seja, as duas Eu, um cafezinho Merda Eu acho que elas vão-te a ver o carro Eu acho que elas vão-te a reparar no carro Tenho de chamar mais atenção para o carro Sim, é meu o carro É meu Eu gostaria de tomar um café comigo Ah, se eu sou o seu cérebro Ah... 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 Não... Ah... Ah... Está cardíaco Estou-te a matar cardíaco Eu podia estar mesmo a morrer? Café? Café? Por favor, café! Se tiverem com as vossas namoradas, por favor, façam com que ela feche os olhos agora Porque eu estou absolutamente sexy Estamos agora aqui no local onde vamos encontrar com um rapaz que nos vai emprestar o Porsche Qual servir a notar manel Não é um Porsche Turbo É só um Porsche Só um Porsche Para fazer clickbait, porque eu dou a clickbait Quando virem a ver este vídeo, eu provavelmente já puse uma foto no Instagram a dizer O meu novo carro, portanto, se puderem ajudar no mimo e prolongar a piada Comentei na foto como se realmente fosse mesmo o meu novo carro Como se tivessem visto o vídeo e como se fosse totalmente verdade Porque tem piada Tem piada, certo? Achas que consegue ter este carro para fora? Este? É, só puxar para trás, não é? Nunca devia ter tanto cuidado com o carro Qual as pessoas facelas que eu faço? Assim? Top G? Agora, eu sou um beta-vindas assim, beta-vindas normal Mas pronto, só tratamento E pronto, malta, fez o vídeo Espero que tenham gostado do vídeo Espero que estejam felizes Espero que estejam felizes na vossa vida Puts, deixem vosso like Deixem vosso like pelo Jorge Deixem vosso like pelo Lizzie Adoro Lizzie Deixem vosso like porque Eu adoro likes Eu vivo dos likes Please, please, dê um like Estou a brincar, mas comentem Isto sim, é sincero Comentem porque Não existe propósito em não estar a criar vídeos para uma comunidade Se a comunidade não responder de volta Se depois temos amigos e falarmos todos Comentem nos comentários, comentem coisas giras Eu comento de volta, vamos para vos falar Vamos ser todos amigos Ok? Obrigado Vemos para a semana com um novo vídeo épico Espero que tenham gostado deste vídeo Espero que tenham gostado desta trollada épica Espero que não fiquem chateados comigo para a trollagem Fui para um bem maior Foi para vos apresentar o fantástico Jorge Vemos no próximo vídeo Provavelmente com novidades épicas De coisas que vamos fazer aqui Épicas neste carro Épico Tenho que parar de dizer épico? Épico E pronto, é isso, putos Vemos para a semana E entretanto Sejam felizes, meu Divirtam-se Saiam à rua Toquem no chão Hum, chão, é tão bom Eu adoro chão Resumindo Larguem a merda desta crã de merda A vida é lá fora, putos Não é aqui A vida é lá fora Vão lá fora Vejam as coisas Antes que vocês morram Porque eventualmente vão morrer E sabem, não falta assim tanto tempo A morte tem bem A morte tem bem A morte tem bem mais rápido Do que aquilo que vocês pensam Portanto, vivam Acontece sede, putos 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 E também não quero estar a ser machista Não quero ignorar as miúdas Putos também Putos e putas Vivam a vida, meu Vemos no próximo vídeo Tchau Karate Podes Chegar aqui Podes baixar um bocado a câmera Se não me chego Karate Ei, calma Ouçam-me só mais de 30 segundos É importante Preciso falar do patrocinador deste vídeo Isto é mesmo importante Porque sem eles Não havia Jorge Nós não queríamos viver num mundo Num exercício Jorge, pai, não? O patrocinador deste vídeo É o só ver O que é o celular O pessoal não sabe O que é o celular O só ver de um site Casino Online E apostas esportivas Totalmente legal e nacional Se tiveres 18 anos Se estiveres à procura de divertir No site Apostas e Casino Online Esta é a tua melhor aposta Percebes? Aposta porque é uma casa Até por centrares no meu link E utilizares o meu código promocional Do João Sousa Recebes imediatamente 100% de bônus Até 500 euros No teu primeiro depósito Ou seja, tudo o que positares Recebes em dobro Émpico Recebes ainda 100 jogadas grátis Na slot Free Wild Podes rodar uma slot 100 vezes Gratuitamente E ficas com tudo que ganhas Tudo para ti Bebé Oh yeah E ainda mais especial Exclusivo Todos os dias Vão estar a oferecer bônus Aleatoriamente Basta iniciar a sessão Na tua conta E estás elegível Eles oferecem de bônus Assim, bônus Obviamente só se tiverem 18 anos E se tiverem 18 anos Mesmo assim Com responsabilidade É um jogo da sorte Mas também é um jogo do azar Podem ganhar algum dinheiro Mas também podem perder Muito dinheiro Portanto, joguem apenas Com o dinheiro que podem perder Prestar não é um investimento É apenas uma forma de entretenimento Portanto, com cabeça meninos Muito obrigado, Sol Verde E agora está na hora do Early to Bed Early to Bed Early to Bed Early to Bed